Pronto, nós hoje chegámos ao Rio de Janeiro Pisámos no Rio de Janeiro, o táxi deixou-nos na praia de Copacabana Mal saímos da praia, vimos uma escultura feita com areia Decidimos, ok, vamos tirar uma grande foto O Daniel, com um amigo meu que veio comigo, saca-lhe o telemóvel Aparece um manho do bike a todo o gás Com dois dedos, saca-lhe o telemóvel, rouba-lhe o telemóvel Tínhamos acabado de chegar ao Rio de Janeiro Já me tinham dito que aqui era fudido, mas eu estava a contar Ok, se calhar vão-nos roubar no terceiro dia, foi nos primeiros 10 minutos Ele roubou-nos o telemóvel, eu fiquei a olhar para ele, eu fiquei a olhar para mim Esta merda acabou mesmo de acontecer Pronto, entretanto, no iPhone dá para partilhar a localização com os vossos amigos E nós temos a localização do outro e de vários amigos, sempre ativa Porque os outros precisávamos de alguma merda Então eu sabia onde é que estava o telemóvel dele Eu sabia para onde é que o gás estava aí do bike Então chamámos um carro da polícia E dissemos, olha, roubaram-nos o telemóvel, mas conseguimos localizá-lo Por favor, levam-nos até lá Estamos lá na hora com a polícia, não sei o quê A seguir a localização, entretanto a polícia para Na entrada da favela Tivemos trocado carro, porque aquilo é tipo por zonas E só os x-polícias ou lá o que é que podem subir a favela Entramos no outro carro da polícia e começámos a subir a favela com eles À procura do bandido que nos roubou o telemóvel Estão a ver as merdas que vocês veem no Velocidade Furiosa Boé de carros, patrulha da moina, a subir a favela E dois estugas completamente pálidos no banco de trás Pá, encontramos o gás, estamos a virar numa curva O gás já tentava vender o telemóvel A polícia para o carro em frente a ele Saem os dois com as armas na mão Deixam-se a correr, uma vez moina, moina, moina Atrás dele lá pelo meio da favela O gás começa a subir escadas, trepa paredes Nunca mais nem eu vi o gás Ok, continuámos a localizar o gás Fomos atrás dele, andámos mais 5km com a polícia Entretanto o gás mete-se no metro E ele viu, ok, já não tenho escapatória Vou sair do metro, atirou o telemóvel para o chão Conseguimos localizar o telemóvel Encontramos o telemóvel Merda, completamente rara Toda a gente ficou estúpida Como é que dois estugas, dois turistas Conseguiram recuperar um telemóvel roubado no Rio de Janeiro O meu amigo está com o telemóvel a ver as merdas Abre o mensage Não sei porquê, ele não usa o mensage O gás logou a conta de Facebook dele no telemóvel do meu amigo Do nada temos mensagens dele A mandar fotos com o telemóvel lá para pôr E lá dizer roubei este telemóvel para ti Temos mensagens dos assaltos todos Que ele já planeou com os amigos Temos a equipa toda de assaltos daquela favela Do nada desmantelámos uma rede de assaltos do Rio de Janeiro da favela do Pabão Descobrimos que o gajo traía a namorada Os polícias disseram à namorada que ele o traía E mandaram-lhe fotos de raparigas que mandavam fotos para a namorada peladas Mandando fotos de mulher pelada Bota a foto pelada logo Vai se foder O safado do seu namorado é ladrão? Ele roubou o celular do turista Eu sou polícia e eu peguei o celular e recuperei Só que ele queria te dar de presente Você não vai ter mais celular de presente não Só que eu tenho aqui a foto de todo mundo aqui E a hora que vocês subir e descer o morro Eu vou agarrar vocês, entendeu? Os cordões que estão guardadinhos na caixinha Ladrão safado Nós tipo, ok Foi uma má experiência Os primeiros 10 minutos do Rio de Janeiro foram uma merda Mas a partir de agora vai ser fixe Foi uma exceção Não se vai voltar a repetir Vamos ao mic O meu amigo pede um gelado Está a seguir o seu caminho a comer um gelado Aparece o mitrão Começa assim em frente a ele Ele vai para um lado, ele vai para o outro Ele vai para um lado, ele vai para o outro Começa a encostar a ele Olha ele assim para os bolsos E ele assim, o cacais E o gajo vira-se Vamos gelado Quando aconteceu a cena do Televóvel Nós foi tipo, ok Vamos deixar as merdas todas em casa Camisolas de marca Vamos comprar camisolas à toa Vamos comprar chinelos do Brasil Senão não tinha nada para nos roubar Queriam-nos roubar o gelado Vamos ver Tchau.